Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita que vai deixar o seu cabelo com menos frizz, mais hidratado e mais definido. E aí gente, tudo bom? Hoje é o nosso segundo episódio do especial de carnaval. Vídeo de hoje eu vou falar sobre o tão temido frizz, gente. Nós vamos sambar na cara desse frizz com uma receita que é super acessível, super baratinha e que você pode estar fazendo sempre porque vai alinhar o seu cabelo. Ele vai ganhar mais brilho, mais definição e consequentemente vai amenizar o frizz. Então gente, vocês vão usar uma colher de tapioca para uma xícara de água e eu não usei ela toda. Vocês vão ver que eu deixei uns dois dedos. Mistura antes de ligar o fogo, viu gente, para dissolver. Fogo baixo, ela vai ferver muito rápido e vocês vão ver que vai ficar transparente. Na hora que ficar transparente já pode desligar e deixa esfriar. Ficou morninho? Põe numa vasilha. Enquanto isso vocês lavam o cabelo enquanto está esfriando. Eu coloquei numa vasilha e coloquei duas colheres do Dona Scala. O Dona Scala, para mim, ele é mais hidratação. Então eu quis fazer uma hidronutrição bem potente. Coloquei dois contagotas de óleo de rícino, coloquei extrato de aloe vera, mas você pode colocar bepantol, soro, glicerina. O que você tiver aí que hidrata o cabelo. Mistura muito bem. E agora vamos para a parte de passar no cabelo. Com o cabelo lavado, apenas com shampoo, você vai desembaraçando com os dedos, divide ele em mechas e vai aplicando o creme. Vai aplicando essa receitinha. Passa muito bem, gente. Eluva muito bem o cabelo para o produto penetrar e poder fazer o efeito. Aí vocês vão deixar uma média de 20 a 30 minutos, não mais que isso, pelo amor de Deus, gente, não deixa mais. Põe na toca e aí depois é só enxaguar, passar um condicionador para selar o cabelo e fazer a finalização que você mais gostar. Como vocês viram, gente, é uma receita assim babada, é uma receita muito boa, eu faço ela sempre, mas eu vou intercalando, às vezes eu mudo o óleo ou às vezes eu mudo o componente entre a glicerina, o soro ou a babosa. E, gente, se você quer entender mais sobre as causas do frizz e outras soluções, eu já gravei um vídeo, eu vou deixar aqui no card, sobre 5 causas do frizz e 5 soluções para amenizar o frizz. Além disso, o nosso primeiro episódio do especial de carnaval foi uma finalização para diminuir o volume do cabelo. Essa finalização, gente, ela também ajuda a amenizar o frizz, então se você quiser fazer essa receita e complementar com essa finalização, eu vou deixar aqui no card para você também conferir. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma dica, gente. Lembrando que temos mais dois episódios especiais de carnaval e tá babado, gente. São dicas, assim, sensacionais que vão ajudar no seu cabelo. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí